Bem-vindos à volta! Vamos jogar Final Fantasy XIII! Estamos aqui nas Steps, uma parte em que tinha um baú perto desse círculo de pedras seafes e vamos lá. Pedra seafes não, seafes, sei lá das quantas. Ok, essa parte você só chega com o chocobu, eu vou pegar uma missão, pegar alguns baús e começar também uma sidequests chatinha, que eu não vou nem cumprir aqui. Eu vou cumprir quando eu tiver paciência para tal. Ok, em termos de baús... Cuidado com essas plantas que são inimigos. Tem... só tem dois baús por aqui. E nem um inimigo novo. Quer dizer, tem um inimigo novo, mas eu não quero enfrentar ele agora. Platinum Bangle, beleza. Vai do outro lado. Cuidado com esse cactuar. Opa, cavar. Já que passamos por aqui, né? Então vamos lá. Ver o que que tem aqui. Essa aqui é outra coisa que eu não tive paciência de fazer ainda. E atrás de tesouros. Cavando com os chocobus. The Tragic Crown. Beleza. E vamos abrir isso aqui. Componentes. Agora, pra cá. Cuidado com os inimigos, com essas plantas que são inimigos. Vindo pra cá, tem uma área nova. Vai ter uma barreira protegendo, mas antes podemos e devemos pegar uma missão que vai justamente desbloquear essa passagem aqui. Agora, só passar pelos Goblins. E tem mais um lugar pra cavar aqui. Ó, tem um save punch aí. Isso aí definitivamente não precisa usar. Pegar a missão. Em Mahabara. Abandoned Rig. Isso aí é uma parte que não estava aberta até embarcarmos no Atomus. Se você embarca no Atomus e volta, aí você pode entrar nessa área, mas você só pode entrar na última parte nesse abandono do Rig se você pegar essa missão. Eu não encontrei nenhum lugar pra cavar, hein? Droga. Ó, tem só mais uma coisa pra fazer. Aí eu faço um corte e vou pra Mahabara. Que você precisa ir pra Sully Springs, aí você pega o Atomus de volta, aí só assim podemos entrar nessa parte nova de Mahabara. Ok. Vocês percebam que tem várias ovelhinhas aí e tem uma um pouquinho mais gordinha, né? Vamos examinar. Vai ter uma cena. Ah, Vanille? O que ela está fazendo essa vez? É, isso é um bom garoto. Não se enrola. Oi, você não está enrola, é você? Ah, espera, eu só quero... O que você está fazendo? Stopa isso! Ah, não! Ah, hum... All right! Sorry about that. No hard feelings, huh? Ok, e a partir disso, algumas ovelhas gordas vão aparecer e você pode conseguir itens delas. Sei que elas aparecem aleatoriamente em alguns lugares. É, eu não quero perder tempo com isso só agora. Ok, então eu vou pegar um chocobo, eu vou pegar uma Waystone, a mais perto, é a mais perto de Vales Mídia e de lá eu vou para Sully Springs e fazer um corte enquanto eu faço isso em off. Ok, estamos aqui em Sully Springs, agora vamos pegar o Atomos. Isso aqui vai nos levar de volta para Mahabara e podemos explorar uma parte nova. Então o que eu estava explicando, eu estou com um grupo com o Vanille, Feng e Zess. Lembrando que a Vanille, naquela rotação que eu estou fazendo de líderes, é a vez dela. Zess eu preciso dele para ganhar algumas batalhas um pouquinho mais rápidas usando o Synergy. Ok, preciso fazer um corte e vamos lá. Tem um save point, mas eu não preciso dele e eu estou indo para o lado certo. Você pode voltar, você pode pegar o outro lado do Atomos e vai chegar na Pedra Sif que é o Teletransporte. Mas depois eu não vou precisar disso agora, é para cá que devemos seguir, para uma área especial. Ok, inimigos repetidos esses aqui, enfrentamos Stanging Towers, vou cortar. Ok, nada de mais. Primeiro vamos seguir para cá, que vai ter alguns baús e mais inimigos repetidos. Ok, seguindo. É basicamente outro logo corredor isso aqui. Aí temos esses caras aqui, eu vou mostrar a próxima batalha que vai ter dois desses grandões aí, que é um inimigo novo. Então acho que a próxima batalha vai ser mais interessante, que é vindo aqui à direita. Tem uma recompensa boa essa batalha, porque eles estão protegendo baús. Ok, eu vou começar com esse paradigma aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo eu vou matar o mais fraquinho, que é esse Rust Pudgy. Eu quero seguir Haste e Entender para todo mundo. Entender na Fang, vamos ver... Vai, você também cara, vai, vai, vai. Isso. Agora deixa eu curar, que esse pessoal aqui não está para brincadeira. Ok, o mais fraquinho já foi. Então vamos de Ruffless. Então vamos de Ruffless. Dá um Imperial e um Bichel. É, eu tentei. Bom, o Imperial foi. Agora vamos de Cura. Acabou assim, o Renly traz a sorte Vou acabar com esse cara logo Eu acho que eu demorei demais, não vou conseguir 5 estrelas Mas pra batalha normal, não faço tanta questão assim Out! Realmente o pessoal aqui bate forte Pronto E vou dar de shell nesse cara, vai assim Vai nesse turno aí E cura Pronto Ainda consegui esse aqui, o serão Beleza Perfect Conductor E Rainbow Anchlet, pra proteger contra Daisy Aliás, nos equipamentos eu estou protegendo contra... De protect Além de proteger contra ataque físico e aumentar o HP É mais pra aqueles outros inimigos lá... Os primeiros... Aqueles pássaros malucos Eles podem causar de protection Isso aí pode ser chatinho O resto não tem nada... Inclusive eles vão reaparecer... Eu vou tentar fugir... Pronto Ainda volta em frente Aí aqui temos esses... Esses... Creiteons... Velhos conhecidos... Mas agora vai ser tranquilo, principalmente com o Firehaga Ah... Se eu consegui acertar o Firehaga Pronto Se bem que isso aqui não está... Não... Não... Ok... Pera aí... Deixa eu tentar de novo... Eu estou com... Tava com... Paradigma errado Ok... Eu não quero mudar equipamento só para essa batalha Mas eu posso mudar o time Eu vou com esse paradigma aqui Aggression Vanille está tendo dificuldade de sobreviver à batalha Matar os cara está aqui no edifício Difícil Sobreviver à autodestruição Vamos ver com dois... É... Comandos mandando Blitz Como é que vai Ok... Só faltou um... É... Agora deu certo Pronto 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 Certo... Então volta Vanille como líder Aqui tem baú Metal Army Band Eu já tenho bastante Não preciso Aqui tem outro baú Particle Accelerator Maravilha Vindo para cá vai ter uma pedra de missão Mas... Eu já estou com uma missão Então vamos para cá primeiro Vou enfrentar Vou enfrentar esses caras Teremos um inimigo novo Mas é mais para frente Agora vamos voltar para o... Para a intersecção e pegar o outro caminho Vindo para cá Vindo para cá Não... Não, não, não Caminho errado Vindo para cá Vamos ver se eu consigo driblar esses caras Acho que não vai rolar Ah, consegui Certo Beleza Beleza Agora Esses caras aí eu já enfrentei Ah Ok Não deu para evitar essa batalha Essa aqui dá tranquilo Mas esse aqui não sei Acho que não Bom Consegui Certo Eu estou no caminho certo Aí Aqui embaixo Tem um baú É o último por um bom tempo Google Puppet E vamos lá Ah não, tem um no caminho Um baú no caminho também Aí vai ter um save point e a missão Ah, esses caras não vai dar para evitar não Ok Seguindo Aí aqui tanto faz o caminho Esquerda ou direita Vamos para cá primeiro Esse aqui é um inimigo novo Sim, parece um que já enfrentamos antes Mas é novo Strigoi Libra nele Ah sim Eu vou mudar para Esse paradigma aqui Para as próximas batalhas Que Os caras vulneráveis a várias coisas De Shell não né Não De Shell também Então Vamos lá Até dar Stagger nele Ele Já pode ir para o Não Descimação não Agressão Isso Lança Vamos lá Vamos lá Vamos Aza Ataca o cara Pronto Pronto Esse aqui é o Strigoi Agora deixa eu mudar Para começar com esse paradigma Aí vai ter umas duas ou três batalhas Bem difíceis de evitar Nem tanto Mas vamos lá Ok Não é Eu vou tentar evitar As batalhas Só porque eu estou gravando Pronto Sai da frente Baú Peruvus Civikit Sei lá das quantas Eu vou precisar disso aí Eu precisei usar uma dessas Para atualizar o Rainbow Wanklet Esse cara não dá para evitar Ok Aí Esses cara também Vou ter que enfrentar Ok Caminho livre Para o save point Que eu vou usar para salvar E fazer um corte de preparativos Para a missão Ok É Preparativos Poucos paradigmas Que eu vou usar É Começar com esse aqui Comando Ravage Sineris Sineris eu só quero Haste Haste em todo mundo Bravery na Lightning Aí depois eu mudo para isso aqui Ou podendo ir para isso aqui Se precisar Aí o chefe A missão propriamente dita Vai demorar para aparecer Antes de enfrentar um monte de inimigo Então Enquanto o chefe não aparece Eu uso o diversity Para ficar Para estar pronto Para quando o chefe vier Aí Equipamentos Eu aumentei a força da Lightning Coloquei o Aurora Scarf Para ter o ATB Para encher a ATB mais rápido Realer Staff Na Vanille Não vou usar Sabotagem para nada Protege contra ataque físico Contra fog Porque Pode causar esse status E seria péssima Vanille ter fog E o Zezer Eu aumentei a magia O inimigo é vulnerável A elemento Vento E se eu usar a Eroga Causa um belo estrago No inimigo O problema é que Vanille não tem A Eroga Ou pelo menos eu não tenho Com ela agora Eu acho que Só consigo mais pra frente Enfim E vamos de Blitz Eu só faço questão mesmo de Bravery na Lightning Podemos ir de Relentless Assault A coisa não está tão ruim de HP Nossa Lightning Usando estrago E agora o Zezer Usando a Eroga Ok Diversity Aqui Tempo não é um problema Por isso que Até por isso que eu aumentei A força e a magia Dos personagens Porque Tempo para conseguir 5 estrelas Não é um problema Aqui A batalha não é tão simples assim Principalmente Descobri Uma boa tática Mas Uma vez que você descobre Depois fica mais tranquilo Aí está o chefe Vibra nele Relentless Assault Relentless Assault Ele pode chamar outros inimigos Para ajudar Enquanto isso Enquanto eu Mato os outros caras Usando Blitz Eu não preciso Eu não preciso Ter pressa Para causar Stagger Enquanto Temos outros inimigos Eles já morreram Mas ainda tem gente Então vamos lá Bom Deu Stagger Relentless Assault Relentless Assault E quando O chefe Ficar sozinho Só falta um Só falta um Só falta um Pronto Agora a gente está sozinho Com os inimigos Numidias No começo Depois ele Para de chamar Relentless Assault Relentless Assault Eu podia ter colocado o paradigma Com 3 ravagers Podia Mas Não vai ser necessário Relentless Assault Eu podia ter colocado o paradigma Esse cara Não bate tão forte Assim Pronto Stagger Mas deixa Aumentar Barra Não Assim está bom Regression Pronto Dezesseis minutos Dezesseis minutos Eu fiz em três Perfeito Uranite Sempre bom E você já era Ok E como uma recompensa adicional Temos dois baús E bons baús Também Para São Bons componentes Para evoluir Armas E acessórios Maravilha Vou ficar por aqui No próximo vídeo Vamos continuar Com algumas caçadas E É isso Obrigado por assistir E Até a próxima